Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aqui pra comentar tudo o que rolou na Fazenda hoje de manhã, né? Que maravilhoso, gente! Olha, a gente já acordou com o quê? Com um cafezinho e uma treta, um pãozinho e um ódio, um rancor, uma negatividade, um ataque gratuito. Olha, hoje é domingo, certo? E aí, a gente vai comentar tudo o que rolou. A treta que começou entre Day e a Tati foi parar no colo da coitada da Dona Érica, gente. O que a Dona Érica tem a ver com o assunto, gente? Não tira o nome da menina da boca, né? E aí, gente, a gente já vem falando há alguns dias aqui que a Dona Érica tá pegando ela pra Cristo, né? De todas as formas, né? Desde quando ela virou fazendeira. E aí, isso aí tá aumentando. Tá transformando a guria desse tamanho aqui fora, né? Assim, demorou um pouquinho, né? Pra galera pegar esse amor pela Érica. Mas aí, a galera já tá vendo que ficou meio pesado. Agora a Érica tá ganhando um público. E aí, eles estão acreditados que a Dona Érica vaza, assim como o Rico vaza também. Mas aí, agora, todo mundo tá gostando do Rico, porque o Rico fala mesmo. Inclusive, já botou no rabo da Dona Lari coisas hoje de manhã, no meio dessa discussão aí. Jogou no rabo da Marina, que eles não são mais amigos, né, gente? Que a Marina, ela tem culhão pra falar nas costas, né? Porque na frente, ela não tem culhão pra falar de nada, né? Olha, foi maravilhoso, né? A Dona Érica já se estranhou com o Erasmo. Mesmo em seguida já saiu em defesa do Erasmo, pá, 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 né? Tinha dúvidas que os machos vão se defender? Lógico, né, gente? Que eles vão se defender até o fim, mais ou menos, né? Porque tá meio estremecido ali por causa do Victor, né, gente? Bom, vou falar de várias coisas então, gente. Se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, deixa like também. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês acompanharam essa treta, né? Que, olha, tá prometendo, hein? A Dona Lari pegou a bolinha amarela pra participar da prova do Lampião e deu pra Mileide, porque ela não podia participar. E aí, vamos ver como que vai sair, né? A Dona Aline tá competindo, a Mileide e também o Thiago, né? Mas a Thiago, né? Não tem muita coisa pra falar do Thiago, né? Coitado. Bom, gente, vamos de início. Vamos falar o que aconteceu desde o café da manhã com a Érica e a gente vai fazer uma ordem cronológica dos fatos, certo? Olha só. Bom, gente, a gente sabe que a Dona Érica não sai da boca do povo, né? E aí, a galera tem um ranço já com ela. Tudo que ela faça, nada é bom, nada é satisfeito, nada é isso, nada é aquilo, certo? Bom, hoje ela foi tentar fazer o quê? O fogo lá no fogão, a lenha, né? Que eles têm que ferver o leite e tal. E aí, gente, o Erasmo tava tentando ajudar. Até aí, tudo bem. E o MC Guido tava lavando a louça, certo? E aí, ela tava colocando os pauzinhos ali, daí ela tava tirando ali as fiapos, né? Da madeira, pra poder fazer um fogo ali e tal. Porque não podia mais usar a faca, né? Porque o Gui Araújo falou que não podia usar mais a faca, porque tava estragando. E aí, o Erasmo falou, não, pode usar a faca sim, o Gui que tá enchendo o saco. Não tem nada a ver. Ele falou naquele dia, mas pode usar. Mas também não usou, né? Ele tava ali ajudando, mas também não foi ele que pegou a faca, né? Tava esperando que a Érica pegasse, pra depois ele falar, ó, a Érica pegou. E eu avisei que não era pra pegar. Que tudo é no rabo da coitada, né, gente? Bom, e aí, ela tava colocando ali os pauzinhos. E aí, ela não tava conseguindo acender o fogo. E o Erasmo falou assim pra ela que ela tava fazendo errado. Que se ele tava falando dela, como tá errado? Mas eu tô colocando o jeito que você falou aqui, tô colocando as coisas aqui, tô acendendo e tal. Bom, se eu tô falando que tá errado, é porque está errado, né? Bom, quem que a gente, pra contrariar o que o dono Erasmo tá falando, né, gente? Porque o Erasmo é um maravilhosão, né? Ele diz assim que se for pra roça, ele não sai. Que ele não tá preocupado com os votos, né? Inclusive, ele falou hoje que não tá preocupado com os votos. Que ele acredita que não vai mais. Não tem mais quatro votos, igual a da semana passada. Né? Então, a gente não pode ir contra a palavra do Erasmo, né? Bom, aí eu me segui, como eu falei que tava ali lavando a louça. Falei, ai, Érica, você tá já querendo demais, já. O Erasmo está tentando te ajudar. Porque a dona Érica falou assim que o Erasmo, ele era grosso. Ela falou, ah, você é meio grossinho, né? Dando patadinha, né? Ele, não, eu tô tentando te ajudar aqui, né? Mas você não deixa eu te ajudar. Então, se você não quer que me ajude, então eu não vou te ensinar. Se eu tô falando pra você pôr assim, é pra você pôr assim. Não, ao contrário. E aí, eles ficaram nesse coisa, certo? Bom, e aí, gente? Isso parece uma coisa pequena, mas é lógico que não, né? Porque o Erasmo já foi passar pra quem? Pro Gui Araújo. Porque o Gui Araújo vem falando da Érica todos esses dias, né? Porque ele espera colocar o chapéu de fazendeiro pra aparecer no jogo. Lembra que a gente falou aqui no canal que o Gui Araújo tinha sumido quando a Érica estava como fazendeira? Só apareceu agora por causa do chapéu. Porque antes disso, ninguém viu mais ele, né? Sumiu do mapa, né? Aí, a medalha vazou, ele se apagou inteiro. Mas voltou. E aí, ele disse assim que ele tentou ajudar. Olha só o que o Erasmo passou pro Gui. Que ele tentou ajudar a Érica. E ele disse assim que a Érica, ela não aceita. E aí, ele acabou ali discutindo com ela. Aí, o Gui Araújo, como gosta já de falar, ele falou assim que ela não aceita opinião e não aceita ajuda. Que ele tá cansado de falar com ela. Que tipo assim, ai, dane-se. Foda-se, tá? Aí, o MC Gui já em outro momento, tava conversando com o Erasmo, né? Logo depois disso, porque daí assim, o Erasmo saiu da cozinha, foi pra fora, conversou com o Gui Araújo. Daí, quando os dois saíram, o MC Gui saiu e já foi lá pra colocar lá as botas pra eles descerem, certo? E aí, ele já reclamou da Érica também. Ele falou assim que a Érica é uma VT-zeira. Ela não pode ver uma câmera apontada para ela, que ela fica fazendo VT. Engraçado, né, gente? Porque até a semana passada, todo mundo tava falando Ah, mas todo mundo aqui tá aqui pra fazer um VT. Se eu não tô aqui pra fazer um VT, eu tô aqui. Por quê, então? Mas agora, eles tão usando o VT como se fosse uma coisa ruim. Mas até a semana passada, eles tavam contando isso como se fosse uma coisa boa. Engraçado, né? Como as coisas mudam rápido. Eles ressignificam as coisas rápidas quando eles não gostam das pessoas, certo? Bom, e aí temos o quê também? Dono Rico, né? Rico maravilhoso, né? Que eu tava com ranço, mas agora eu gosto. Mas às vezes eu tô com ranço, às vezes eu gosto dele. Porque ele fala a verdade. Daí, tem umas horas que ele extrapola mesmo. Mas a gente tá aqui pra falar dele, certo? Bom, ele disse assim, lá na mesa, que se ele fosse fazendeiro, ele vai pôr todo mundo pra trabalhar. E aí, ele disse assim que quando for descer pra fazer as delegações, ele disse assim, bom, não precisa descer comigo todo mundo, não. Só vai descer fulano, 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 fulano. Só esses que vão fazer aí a prova. O resto pode ficar deitado. Ele falou assim que ninguém vai ter o poder de escolha. E aí, o Gui era o... Aí, ele falou isso pro Erasmo, né? Aí, o Erasmo falou assim, bom, mas você sabe que isso tem dois lados da moeda, né? As pessoas podem não querer fazer e podem gerar punição. Aí, o Dono Rico falou, tá, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Ele disse, não, mas é que daí você vai sobrecarregar pra você, né? Que você é o fazendeiro, daí você vai ter que fazer. Ele, não. Cada um tem sua... Todo mundo aqui é grande, cada um tem seu dever de fazer, né? Se não for fazer, foda-se, né, gente? Toma punição. Eu tô nem aí. Maravilhoso, né, gente? A gente precisa bater palma pro Dono Rico, né? E assim, o Rico, gente, ele fala brincando, mas ele dá uma alfinetada, fala na cara, fala a verdade. Claro, tira na hora que ele fica puxando treta, às vezes desnecessário, que a única coisa que eu acho desnecessário no Rico é que ele puxa a treta com a Milady sem precisar, porque a Milady nunca fez nada pra ele. Ele comprou essa treta, trouxe isso gratuitamente do nada, tá? As outras pessoas a gente até entende, a gente até gosta. A única coisa dele é isso. E o resto, gente, punição, coisa errada, é pra isso que a gente assiste e paga o Play Plus, né? Pra gente ver isso, né? Porque assim, vocês preferem ver o quê? O Rico causando ou o Thiago sentado junto com a Estéia e a Valentina lá, gente? E a Marina no sofá, né? Eu prefiro o Rico, né, gente? Eu não sei vocês, porque se for pra assistir isso, eu prefiro assistir minha Netflix, né? E a gente comentar sobre as séries da Netflix, não sobre reality show, certo? Bom, e aí também, logo depois e em seguida, ele tomando banho, ele foi conversar sobre a Rossi, o Gui Araújo tava ali, né, fazendo alguma coisa na pia e a Marina tava também, certo? Bom, mas antes disso, gente, se inscreva no canal, deixa like, que comenta aí quem vocês acham desse posicionamento do Rico, tem uns que gostam, outros que não gostam, como vocês acham que vai ser provada essa roça? E assim, quem você acha que sai também, né? Porque ou essa roça pode dar bom ou pode dar ruim, né? Vai depender desse poder aí, né, gente? Vamos ver, né? E votação também, né? Bom, e aí o Rico, conversando sobre a indicação do Gui, ele disse assim, que se o Gui indicar ele, ele vai tirar a opção da casa. Mas ele falou, bom, mas se tirando eu como opção da casa, a galera vai votar em Érica, a gente sabe que vai eu e a Érica, a gente já tá ciente, que vai nós dois pra roça. Ele disse assim, que se ele for pela casa, ele disse assim, que vai puxar algum deles. Daí o Gui falou assim, ainda bem que não vou deixar você pra eles votarem, né? Ele falou assim, não, mas se a galera votar na Érica, a gente já vai combinar ele e puxar algum de vocês. E aí ele disse assim, aí o Gui falou, tá, mas quem seria algum de vocês? Aí ele falou assim, não, você não é porque você é o fazendeiro, né? Mas, tem outras pessoas que estão do seu lado. Aí ele citou o Erasmo, citou o Arcrebiano, a Milady, e também jogou no rabo da Marina e da Lari, tá, gente? Passado, né? Marina e Lari, vocês esperavam por isso, gente? Assim, a gente viu que eles estão bem afastados, né? E a Lari, a gente viu que eles estão trocando umas farpinhas desde ontem, né? A gente até comentou aqui no canal, né? Mas assim, parabéns, hein? Vamos ver aí o que pode acontecer. Inclusive, estou esperando por isso. Ia ser maravilhoso essa volta, tá? Bom, e aí ele disse assim, aí o Gui falou assim, ah, mas você ficaria mais preocupado com você indo pra Roça, medo de ir pra Roça, né? Pelas coisas que você fez aqui, né? Tem que segurar os seus B.O., né? Vai que o público não tá gostando. Aí o Rico falou assim, então, pode ser que o público esteja gostando dos meus B.O.'s e fique, né? Tem pessoas aqui que nem cria B.O. e nem tem B.O. e o público acaba tirando, né? E aí deu a entender aí que ele falou do Mussunzinho que não fez nada tecnicamente assim, né? Ficou uma planta, além de, né? Ter atitudes machistas acabou saindo, não ganhou o público e aí saiu com menos porcentagem, certo? Então, assim, ele quis também dar a entender pra dona Marina, né? Já que a Marina tava sentada ali, ele falou, bom, eu tenho meus B.O., né? E as pessoas que não tem B.O. nenhum e fica aí plantinha, né? Isso pegou fundo. E aí, gente, temos a treta, tá? A treta da Tati e junto com a Daiane foi bem complexa, tá? A Daiane começou a falar lá na cozinha sobre o tratamento da Tati com ela e ela já vem falando há alguns dias que a Tati mal olhava pra ela, que a Tati olhava com um olhar de raiva pra ela e que se afastou dela, certo? Sem motivo nenhum. E aí, ela falou isso para o Rico lá na cozinha e mais algumas pessoas. E aí, os dois, eles saíram para a área externa e ela continuou falando sobre isso, né? Ela disse assim que sempre tratou a Tati bem, que eles tiveram muita afinidade desde o começo e colocava a Tati lá em cima em um pedestal. E aí, ela disse assim também que deixou um presente, né? No dia da saída dela da roça, caso ela fosse sair. E aí, a Tati não aceitou, tá? E aí, gente, ela ficou falando sobre isso e tal e a Tati pegou já a conversa sobre isso e depois foi discutir isso com o Victor antes da dona Dai chegar, tá? Porque ela teve essa conversa com o Victor e saiu. Passou um tempinho depois lá, a Dai saiu e a Tati chegou, tá? Mas o que mais estranho... Não, a gente já vai comentar aqui sobre a Tati. Vamos continuar aqui na nossa linha de pensamento, tá? A Tati foi lá e disse assim para o Victor que o que ela tem para falar é ela falar na cara que é muito fácil as pessoas comentarem nas costas e ficarem falando por trás. Que ela não é uma pessoa de mandar recado que o que ela tinha que falar para a Dai ela falou na cara da Dai. Ela falou assim que chamou a Dai de falsa na cara dela. Gente, eu não vi essa parte, não achei. Não sei. Vamos esperar a edição para a gente ver ela chamando a Dai de falsa. Eu não achei esse momento em lugar nenhum, mas diz ela que falou, né? Tá. E aí, o Rico, né? Daí tinha uma galera ali fora. O Rico falou assim que concorda com ele que tem gente muito falsa lá dentro pessoas que fazem personagem e aí e que fica nessa coisa de querer limpar a imagem. E aí, a dona Solange falou tá, mas tem ainda gente querendo limpar a imagem aqui? Aí, ele falou assim tem sim e a Lari estava nesse momento chegando. E aí, a Lari falou assim tá, então fale quem que é, né? Daí, ele falou assim não, eu não vou falar nada o que eu tenho para falar eu falo tudo ao vivo. Aí, você vê que ele e a Lari estão entrando aí em umas faíscas em umas mini tretas e tal mas é porque eles são assim, né, gente? Eles são muito iguais, né? O problema é que o Rico não aceitou a opinião dela de ela chegar ali e falar que tem que mostrar os outros lados, né? Ele disse assim que isso era ser falso isso era querer limpar a imagem e ele não estava ali para isso, certo? Eles estão aí nesse embate aí desde ontem, certo? Bom, e aí já que a Lari falou isso aí o Gui entrou num momento e disse assim tá, e você é uma dessas pessoas, né? que está aqui para limpar a imagem, né? Ele disse assim que nunca que ele nunca chegou ali para limpar imagem alguma inclusive, ele disse assim que faz até pior do que ele fazia se precisar que ele não está ali para isso ele está ali para ser de verdade pois é, gente treta das grandes, tá? E aí a Tati continua dizendo, né? E quando a Dai chega as duas começaram a entrar em um atrito e aí a Tati diz assim que para a Erika, né? A Erika que estava ali que quem disse do voto dela para a Tati foi a Daiane que a Daiane é falsa fofoqueira e ela disse assim que a Daiane estava ali escutando a conversa dos outros só para repassar e ela disse assim que a Daiane falou isso para ela para ver se ela passava isso para o moçozinho e fosse pegá-la no pulo digamos assim, né? de passar informações que ela não está ali para passar informação nenhuma que ela não não é o trabalho dela não que ela disse assim que ela está para se posicionar olha galera a treta é gigantesca, né? assim, parece a gente falando que é tudo normal, tá? mas a gente sabe que o tom de voz da dona Tati quebra-barraco é elevadíssimo, né? e aí a dona Daiane falou assim eu não vou discutir com você eu te coloquei aqui, ó e ela nunca pediu para você me colocar aí eu não gosto de você eu falei para você que você era fácil na sua cara não sou de mandar recado não sou igual você que está falando aí ela falou assim tá, mas você está querendo criar um caso à toa porque assim alguém estava falando sobre votos, né? que ia votar no Bill eu só falei assim não, mas ela não vai votar no Bill ela vai votar no Mussumzinho o Rico falou isso para mim ninguém pediu para eu guardar segredo então eu cheguei e falei como uma conversa normal não tem nada de errado nisso inclusive, gente não tem nada de errado mesmo, né gente? a Tati está querendo criar aí briga, uma coisa desnecessária porque ela não tem o que falar não tem argumento e aí ela começa a criar umas coisinhas pequenas e transforma umas coisas bem grandes se você reparar as coisas da Tati tudo que ela quer discutir e brigar são coisas pequenininhas que ela transforma as coisas assim que no pensamento dela é errado, certo? as coisas da Erika ai, porque não sei o que não sei o que é uma coisa, gente que não tem nada a ver e aí esse negocinho pequeno vira um negócio desse tamanho e realmente está desse tamanho porque aí todo mundo começa a falar certo? e aí essa treta caiu na onde? nos colos da Erika porque a Erika falou tá, Adai mas você fez isso? a Adai falou não, mas eu falei normal ninguém me pediu o segredo e aí a Erika foda-se então tá bom e saiu andando e aí, gente todo mundo falando da Erika ai, porque o problema chegou no colo dela ela saiu andando e tacou foda-se porque a Erika não se posiciona porque a Erika de vez aqui gente, coitada da menina a guria já falou o que ela pensa a guria já falou porque que votou no bolsonzinho já deu discurso já pediu desculpa até quando que vão crucificar a menina, gente olha, eu nessa altura do campeonato do programa eu acho que a Dona Erika merece ganhar o programa não pelas coisas que ela tá fazendo lá dentro não, gente pra mandar um tipo, tomar no teu cu sabe assim tipo assim se fuderam, tá gente porque vocês me encheram tanto o saco e quem ganhou o prêmio fui eu, né não adiantou nada vocês ficarem fazendo isso e quem ganhou o prêmio foi eu não porque ela merecia de fato mas só pra sentir o gostinho da galera ver ela ganhar esse prêmio e sair todo mundo aí ó, um por um ia ser maravilhoso eu particularmente ia gostar, certo? não sei vocês comenta aí embaixo se vocês iam gostar também, gente e aí essa treta aí ficou remoendo, tá gente? ficou remoendo a Dona Daiane e o Rico eles ficaram conversando ali e aí chegou mais gente e tal e aí a Dona Lari sentou perto do Rico de novo tava ali de óculos olhando aí o Rico falou assim tá querendo me desenhar a Dona Lari ela não, por quê? ah não, porque você não para de me olhar ela nem tô olhando pra você parece louco e eles tão nessa alfinetadinha será que isso vai ralar uma treta daquelas grandes? tão esperando, né gente? tamo aí bom, aí o Gui disse assim alguma coisa pra ele também ele falou não, não tô não sei o quê aí ele começou a trocar umas farpas com o Gui e aí falou assim pro Gui que ele é o ex de Anitta falou assim ah, eu vou ser o ex de Anitta daí o Gui tentou contornar a situação e falou ah, eu se alguém me chamar de ex de alguma coisa eu vou ficar feliz eu vou ficar orgulhoso de chamar independente de quem foi e aí a Solange também entrou na brincadeira e falou ah, eu ia ser gostado de chamar de ex, né um ex de um jogador ou ex de não sei do quê assim, maravilhoso daí o Gui falou assim mostra aí pra gente o Rico falou mostra aí pra gente o que conquistou a Anitta por sete meses, né gente que a gente quer ver a gente quer ver o que é isso por que que ela gostou e aí a gente também fica preocupado, né porque ninguém tá gostando do Guiara hoje lá dentro assim como nenhum dos outros machos não é certo? bom, eu vou voltar daqui a pouco vamos esperar aí a prova do Lampião, né com certeza esse vídeo vai sair aí próximo até o Editar a gente volta daqui a pouco vamos falar do resto dessa treta aí do que aconteceu também deixa like se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos fechou? beijo pra vocês até o próximo tchau, tchau